Quem vai fazer a oração? O almoço de Jerusa. Você já tem... Já começou e tem o dono. Eu? Deus só vive com você. Amém, não, vive com todos nós. Com Deus, amado Pai eterno, nós te agradecemos por dar esse alimento e pedimos para que o Senhor nos abençoe e abençoe o alimento que nós vamos gerir agora. Achou? Pode tomar seu chá, gente. Não precisa queixar. Não? Não precisa queixar. Não precisa queixar. Vamos a peixar mais. A gente vai com o Pai, dois, três, um rapidinho. Você sentiu que você ficou inchado? Enchada não. Enchada não, olha aí. Eu lidei bem, bastante. Tá bom, né? Eu tenho muita comida para ficar depois. Não, faz a quantidade que a gente come, entendeu? Como eu estou de jejum... Eu acho que dá, né? Eu acho que eu vou comer sua comida. Eu estou de jejum até lá. Isso aqui. É. Você quer baixar isso? Eu estou de jejum. Comadre, durante um bom tempo, um monte de gente fala aqui. Ô, Joaninha, como tudo aí na slide é cara. Joaninha, como tudo aí na slide é cara. Você não viu, comadre? É o preço do mercado aqui no Brasil. Que palhaçada é essa. E quem está aí atrás de você? Não me desconcentra que eu não posso falar quem é que está atrás de mim, comadre. Porque eu já te contei. O que eu mostro para você todos os dias aqui no canal é aquilo que a gente quer mostrar. A gente não mostra tudo. Tem muitas coisas que acontecem aí nos bastidores que você nem sabe, né? Mas ela está aqui atrás. Eu vou sim falar para você que essa é minha irmã mais nova. Depois de mim é essa, né, minha irmã? Só que é tímida, tá? Essa é a mais tímida de todas. Como é seu nome? Você pode falar pelo menos seu nome? Jerusa, que a minha irmã já mandou você clicar em gostei, comentar, fazer tudo o que a gente vai fazer. Mas como eu não vi a Jerusa nunca aqui no canal? Você não viu a Jerusa nunca no canal? Porque ela nunca quis aparecer. E ela também, ó, só está aqui em Vitória para poder ajudar a cuidar da nossa mãe, né, Jerusa? Porque é por isso que ela veio para cá. E o que você acha? Como está a recuperação da nossa mãe? Graças a Deus está indo. Está bem, né, Jerusa? Pois é. E ela está aqui, ó, nós duas trabalhando. Lembra? Tem coisas que acontecem aqui por debaixo da câmera que você nem está vendo, né? Mas quando a minha mãezinha estiver mais fortinha, ela pode passar aqui para falar com o pessoal, né, Jerusa? Agora não está dando para falar, não. E vamos lá falar de tudo. Antes, deixa eu te falar aqui uma coisa, comadre. Quanto que eu gastei antes de eu falar dela? Antes de eu falar de quanto que eu gastei, deixa eu mostrar uma coisa que eu comprei que eu queria muito comprar com madre. É isso aqui, ó. Olha só, caju. Eu sou apaixonada por caju. Quem gosta de caju, hein? Quem gosta de caju? Claro que eu fui numa loja aqui mais especial, que vende o caju. Esses dois caju custou R$12,90. R$12,90. Jerusa é caro, não é, Jerusa? Eu acho muito caro assim, mas a gente queria comprar. Comprei um leite de almôndia, amêndoas para minha mãe, para fazer o shake dela, porque ela toma um shake especial. Paçoquinha, que minha mãe ama paçoquinha. Joaninha, você vai dar paçoquinha para sua mãe? Claro que não, Cubato. Não vou dar paçoca para minha mãe com açúcar. Essa paçoca aqui é paçoca sem açúcar, é só amendoim, entendeu? Frutas secas que vai para todo mundo, chips de batata doce, sem sal, sem nada. Isso aqui é uma maravilha, caso ela senta fome. Ela tinha falado que ia fazer estrogonofe, mas eu não comprei o arroz, porque eu esqueci o arroz. Daí ela vai mudar a receita. Eu comprei esse cogumelo aqui, que fica na lata, e creme de leite. Agora deixa eu mostrar mais coisas aqui também. Comprei pepino vermelho e amarelo, porque não compro pepino verde, que não é bom, tá, comadre? Vários coloridos. Muito limãozinho, porque minha irmã vai ficar comigo aqui uns dias, para ajudar a cuidar da minha mãe. E ela também vai estar entrando nas minhas dietas, até os meus chás do desinchar, ela está tomando também. Comprei kiwi, porque minha mãe ama, e kiwi também é bem-vindo na low carb. Então eu comprei kiwi, que minha mãe ama, para mim, para minha irmã. Kaqui, que a minha mãe ama, adora, venera a kaqui, que ela fica louca, 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 por kaqui. Comprei, olha, porque como a minha irmã vai entrar na minha dieta, então a gente está fazendo aquela limpeza do intestino. Então eu comprei pepino, para mim e para ela. Não gosto de pepino, come pepino comadre. Já falei que pepino é muito bom. E tomate, para fazer uma saladinha gostosa, para minha mãe. E é claro também que eu vou te mostrar a polenta dela, que está fazendo, né? Uma coisa que eu comprei mais para mim. Claro que eu vou dividir com as duas, que eu comprei com uma só. manga, uma manga rosa, que cheiro que eu amo manga. Comprei mandioquinha para ela fazer a mandioquinha, né? Se ela pode fazer um caldo para minha mãe, pode fazer algo mais, né? E laranja lima, que a minha mãe gosta muito de laranja lima, e também cebola. Agora, deixa eu chegar aqui para uma coisa que eu comprei, Jerusa. Eu comprei isso aqui para a mãe, maracujá, para a noite a gente fazer um suco para ela. É. Porque a noite, como ela dorme, a noite que o negócio pega. Né, Jerusa? Laranja lima, a noite que o bicho é difícil. Durante o dia está quietinha, está aí atrás, dormindo quietinha, não fala nem um ar, né, dona Elzeira? Não vai falar um ar não, mulher? Fala um oi aí, fala bom dia aí. Ela está toda dormindo. Mas depois ela vai aparecer aqui, quando ela estiver bem, certo? Laranja lima, que é o que ela pode comer, porque ele tem muita ácido cebolinha, caso a minha irmã precisa de alguma coisa. Essas foram as comprinhas. Joaninha, porque você não faz uma comprona grande. Por que não, comadre? A gente compra assim, de dois em dois dias, vai comprando picadinho assim, porque caso a minha mãe enjoa de alguma comida, a gente corre lá, troca de comida e come tudo. E também tem coisas que as duas comem, que eu não como. Mas a Jerusa está até pensando em fazer uma loucada, para estar querendo de olho na minha comidinha. Ah, e uma coisa que eu comprei também, que eu não sei se eu não vou aguentar hoje, quebrar a minha, já que eu já comi tanta coisa, já que nesses dias que eu estou aqui, eu de repente até como a polenta dela, que eu comprei esse fubá aqui, super legal. Daí, minha companheira, que nem clicou em gostei, você está até agora aí, quando ela põe a tábua aqui, e comprei um peito de frango imenso. Eu não sabia, Jerusa, que era para comprar com pele ou sem pele. Eu comprei com pele, está certo? Eu tinha, eu tinha da pele. Ah, tá. E aí, comadre, então essa que foi as comprinhas. Eu achei que eu não comprei muita coisa não, tá? Agora, eu fiz questão de gravar esse vídeo hoje, sabe por quê, mulher? Porque toda vez que eu faço no meu mercado lá, o pessoal fala que eu gasto mudinha. Joaninha, como é caro as coisas aí? Eu achei que as coisas aqui também não estão assim tão baratas não. Eu achei mesmo. Quer ver? Deixa eu te falar aqui o preço que eu gastei, até os centavos. Tudo isso que eu comprei, eu gastei 160 e 26 centavos, mulher. E aí, o que você achou, Jerusa? Você achou que está barato? É o preço do mercado? Ou você acha que está mais caro do que lá na sua cidade? Porque ela não mora aqui em Vitória, ela mora no interior do Espírito Santo, né? O que você acha? Achou que está o preço bom? Uma coisa aqui está um pouquinho mais caro. Você acha que tem alguma coisa mais cara do que lá no interior? O que você achou que está mais caro? A verdura. A verdura, a fruta, está muito mais cara, né? E aí, comado, na sua casa, as frutas e a verdura estão mais baratas? Porque aqui está meio caro. Pode ser, Jerusa, que é porque eu fui num lugar especialista que vende produtos mais orgânicos, mais selecionados. Porque olha o tamanho desse caqui aqui, Jerusa. É um caqui de muita boa qualidade. Será que é por isso? Qual o valor dele? Esse caqui aqui eu tenho que olhar na notinha quanto custou os dois. Pera aí. Ah, não, está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui. A verdura acho que está no preço razoável. Eu achei também. É, a verdura está no preço razoável. Aqui, ó. O caqui, Jerusa, essas duas unidades me custou R$16,19. Está a preço alto, não está? É, o caqui eu acho. Porque aqui está o preço alto. Eu acho que deve ser porque é selecionado. Comadre, então é esse o vídeo que eu queria apresentar para você. Um vídeo para a gente debater sobre o assunto de mercado hoje e também para te apresentar a minha irmãzinha querida, né? Lembrando que eu sou a Joana Maria e estou aqui todos os dias. Lembra? Muitas vezes a gente mostra aqui na internet aquilo que a gente quer mostrar para vocês. Então para de ficar julgando as pessoas sem entender as coisas. Não é isso? Beijo grande para você e até mais tarde o amanhã porque aqui a gente tem vídeo todo dia. Às vezes tem dois vídeos. Tchau, Jerusa. Tchau. E abençoe o alimento que nós vamos gerir agora para que faça que ele possa nos fortalecer e sentir-nos forte. Ai, não esquece de abençoar a nossa mãe não, tá? Ela está precisando de força nesse momento. Muito obrigada por ter nossa família por nós estarmos unidos em um só propósito. E são essas bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não fiz oração cumprida não porque o dono vai desmaiar, né? Boa regrinha. Mãe, ó, comprei paçoquinha sem açúcar para a senhora. Olha aqui, ó. Vou colocar a comida de sobremesa. Primeiro vamos colocar um tomatinho. Que Deus está fazendo. Amém. Vou fazer a aula. Só um pouquinho. Eu sou fã, mãe, mãe. O tamanho. Só bem. E é queijo, mãe da moça, cuba da moça. Ó, aí a gente vai repetindo. Tchau. Isso é queijo, senhor. Quer um caldinho? Que oliva o segno? Olé. Deixa eu la panela panela aqui. Tchau.